Vai fazer mais ela aí. Não, Adriano, dá na câmera dela. Não, Marisa. Não, Marisa. E aí, não enxerga. E aí, João? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, é mais fácil de chutar. Que? Vamos lá, Felipe. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Vai ser todo mundo chupando no meio de campo agora. Vai, Felipe. Vai, Marisa. Vai, Marisa. Marisa, não tem problema não. Vai, Marisa. Você só fica no final da marca, viu? Não, só fica no final da marca, viu? Vai, Marisa. E aí, uma velha. Senta, velhinha. Senta, velhinha. Serta, ela. Vai, Marisa. Vai, Marisa. Ai, ela não tem uma aqui. Vai, Marisa. É só eu, né? Para de reclamar, Fernanda. 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 o jogo não tem música não o Fernando atrapalha demais muito entrosada mas no segundo tempo a gente vai derrotar o que parece o jogo aí Toca a palminha Toca a bola Chega mais forte Vem de ele Vem de ele Isso aí Fernanda Com a mão, com a mão, com a mão Com a mão O Toca não é seu amigo não O Toca não é seu amigo não O Toca não é, o Toca não é O Toca não é O Toca não é Fernanda, para de brincar Fernanda, você tem que falar A não era passar por...